Tem um dos maiores mestres que está presente na capoeira Você vê que aqui está até o mestre Tapuão O mestre pulando, o mestre perdendo, não vou dizer o nome de todo mundo não O mestre Sobrinha Mança, né, que é bem conhecido Eu não, mas o mestre Sobrinha Mança, Tapuão E os outros que vêm atrás de Tapuão, Tapuão! Eu quero ver Tapuão! Vou gastar uma ladainha aí, depois eu vou socorrer, tá certo mestre? A minha está pior do que a tua Ô mestre Lua! E a capoeira grande também, né? E todos os mestres, um abraço bem forte para quem está aqui na Rua de Porco Na Fundação Lua de Matos, para receber o seu presente Eu não dou o presente que eu não tenho, mas vocês têm, né? Então vamos distribuir os presentes Ainda bem que o mestre Sobrinha Mança está aqui, viu? Mestre Bonito! Um abraço bem forte, mestre! Um abraço bem forte, mestre! Um abraço! Ó o mestre Sabiá! Também! Muito bonito! É isso aí, o grande mestre! O mestre velho! Tá atrás fazendo um grande trabalho! Só falta me carregar! O mestre velho! É isso aí! É isso aí, não! Ih, rapaz! Ainda faltou um bocado de mestre! É isso aí! Eu não vou falar mais nada não, viu? Um beijo velho! É! Java na beira da flor É verdade sem imaginar Pode ser morta bonita Pode ouvir uma dor por me chamar O que foi que ela me deu Meu beiro vai na festa Eu peguei o meu saber Comecei a remar Peguei minha tarra Jovei no fundo do mar Eu peguei-me e me rompei De Janaína Mandou pescar Janaína Vai e a tuumar Vai e a tuumar Vai e a tuumar Vai e a tinta Amém. 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 Amém.